Perfil 7. Atuação na área de Contabilidade e Avaliação da Secretaria de Controle Interno, CISET. Atividades previstas. Executar a contabilidade analítica dos órgãos da administração direta e o exame e acompanhamento das demonstrações contábeis das entidades da administração indireta vinculadas à Presidência da República. Realizar a conformidade contábil dos órgãos e das entidades que utilizam o SIAF de forma integral. Orientar, acompanhar e coordenar as atividades relacionadas à operacionalidade da contabilidade no SIAF. Acompanhar a despesa pública e orientar os registros contábeis. Habilidades preferenciais. Haver cumprido o estágio probatório obrigatório. Ter experiência em atividades relacionadas à contabilidade dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta. Ter experiência com o sistema SIAF. Ter conhecimento de contabilidade pública. Disponibilidade de cargo não há. Ter experiência com o sistema SIAF. Ter experiência com o sistema SIAF. Ter experiência com o sistema SIAF. Ter experiência com o sistema SIAF.